E agora que a gente falou de matriz de impedância e admitância, a gente vai falar de matriz de espalhamento. Bom, então nesse ponto nós vamos introduzir as matrizes de espalhamento ou matriz S. Matriz de espalhamento também são utilizadas para representar redes de N portas. Assim como matriz de impedância e matriz de admitância, você pode usar matriz de espalhamento. Portanto, nós vimos que as matrizes de impedância e admitância relacionam tensões com correntes nas N portas da rede. Por outro lado, a matriz de espalhamento não vai trabalhar com tensões e correntes totais. Essa matriz cujos parâmetros ou elementos são usualmente referidos como parâmetros S, parâmetros da matriz S ou parâmetros da matriz de espalhamento, ou simplesmente parâmetros S, elas vão relacionar ondas de tensão incidentes com ondas de tensão refletidas nas N portas. Na verdade, refletida aqui talvez não seja um termo tão preciso, mas sim ondas de tensão deixando cada uma das N portas. Na verdade, ela vai relacionar as amplitudes das ondas de tensão deixando cada uma das N portas com as amplitudes das ondas de tensão incidindo em cada uma das N portas. Então, note que é só tensão, nem entra corrente aqui nas definições dos elementos da matriz de espalhamento. Então, matrizes S são utilizadas com mais frequência em RF microondas, mas defina a dificuldade nessas faixas de frequência em se medir tensão e corrente. Você trabalha com frequências bastante altas, da ordem de gigahertz, centenas de megahertz e tal. É mais difícil, especialmente para modos de guias de onda, modos TE e TM, é mais difícil. Por outro lado, medir parâmetros S é algo que nessas frequências é mais trivial do que medir tensões e correntes. Você precisaria de osciloscópios muito rápidos e, de forma geral, é menos conveniente. É mais conveniente trabalhar com parâmetros S. Portanto, a matriz S, a matriz de espalhamento, vai relacionar ondas de tensão, na verdade, amplitudes de ondas de tensão, através da equação matricial que está ilustrada aqui. Então, ela vai relacionar um vetor que vai conter as amplitudes de tensão deixando cada porta com um outro vetor que contém as amplitudes das ondas de tensão entrando ou incidindo em cada porta. Então, essa vai ser a matriz S. Ela vai relacionar esses dois caras. Então, a partir das ondas entrando em cada porta, ela vai te permitir calcular as ondas de tensão ou as amplitudes das ondas de tensão deixando cada uma das portas. Então, aqui está ilustrado. Você tem, da porta 1 até a porta N, as amplitudes das ondas de tensão negativas, ou deixando cada uma das portas. Aqui, o vetor contendo as amplitudes da onda de tensão entrando em cada uma das N portas, dois vetores coluna. E a matriz S vai ser uma matriz também N por N, assim como a matriz de impedância e admitância para uma rede de N portas, cujos elementos S e J associados à linha I e à coluna J vão ser definidos da seguinte forma. S e J é igual à amplitude da onda de tensão deixando a porta I dividida pela amplitude da onda de tensão entrando na porta J. De novo, a mesma convenção de que o que está no denominador aqui é excitação. É o que está excitando. Então, aqui, você imagina que você está, a partir do meio externo, incidindo ou entrando com uma onda de tensão na porta J. Como o agente que está fora do dispositivo ou fora da rede, você excita dessa forma. E daí, a partir dessa excitação, essa onda de tensão vai entrar dentro do dispositivo. Talvez uma fração saia por uma determinada porta, outra fração saia por outra porta. Mas, excitando a porta J, alguma fração da onda de tensão vai sair pela porta I. Então, o parâmetro S mede justamente isso. Quanto sai pela porta I se você excitou a porta J. Se entrou pela porta J, incidiu, o mais aqui, pela porta J, qual a fração disso que vai sair pela porta I, na verdade? Para, então, sempre tem uma condição aqui nessas definições, todas as demais portas K para K, diferente de J, J é a porta que foi excitada, onde a onda de tensão entrou, não sendo excitada. Então, todas as outras portas não têm onda de tensão entrando nelas. Então, você só quer entrar na porta J, só incidir uma onda de tensão com amplitude VJ+, na porta J, medir o que sai da porta I, mas sem excitar, ou sem entrar nenhuma outra onda de tensão, qualquer outra porta que não seja J. Essa é a ideia. A gente poderia pegar a primeira linha aqui da equação matricial e escrevê-la, e ver que para você manter só o S e J, você precisa eliminar todos os outros termos de tensão que não sejam o VJ+, assim como a gente fez lá atrás. Isso eu posso deixar para vocês. Então, escreva qualquer linha aqui e tente resolver como é que você calcularia o S e J, e você vai chegar nessa condição aqui que você tem que ter VK+, igual a zero para todo K diferente de J. Então, basicamente isso. Todas as portas, exceto a J, devem ser terminadas em cargas casadas para evitar reflexão. Aí tem uma informação a mais. Então, uma coisa é você falar que não deve ter onda de tensão incidente na porta K para K diferente de J, que é isso daqui, mas isso implica que, então, todas as portas que não sejam a J devem estar casadas. O que é uma porta casada? A gente falou aí de terminação casada, pensa numa linha de transmissão casada. Quando você tem uma linha de transmissão casada, a linha de transmissão tem impedância Z0, ela vai estar alimentando uma carga, pense quando eu falo carga ou impedância, ZL de load igual a Z0, igual a impedância característica da própria linha. Então, um fato aqui que a gente precisa comentar que nem sempre é claro. Cada elemento de rede ou cada rede para a qual você está definindo uma matriz de espalhamento, ela está referenciada a uma impedância característica. Se nada for dito, é 50 ohms, porque esse é o padrão, normalmente é 50 ohms. 90% dos casos é 50 ohms. Então, isso significa que você precisaria, em cada porta, diferente da porta J, você não pode botar uma impedância na porta J, mesmo porque você está incidindo uma onda nela. Então, se você botar uma impedância ali, você não vai conseguir incidir uma onda na porta J. Mas todas as demais portas que não a J, você precisa colocar uma impedância, por exemplo, de 50 ohms. De tal forma que se a impedância de referência aqui, que vai ser a impedância característica de todas as linhas de transmissão, se a sua rede contém linhas de transmissão, ou ela está conectada por linhas de transmissão, o dispositivo normalmente é conectado por linhas de transmissão, então, referenciar 50 ohms significa que essas linhas de transmissão têm impedância característica de 50 ohms. Ou que as impedâncias de entrada e de saída de cada porta é 50 ohms. Então, isso que significa referenciar a que eu mencionei. E daí, você vai pegar todas as portas K para K, diferente de J, e colocar lá uma impedância igual a essa impedância de referência da rede, para que elas estejam casadas. Isso é importantíssimo. Se não houver entendimento disso aí, por favor, vamos questionar. E daí, por que? Finalizando aqui, por que você não quer que incida, que haja onda incidente ou onda entrando na Késima porta para K, diferente de J? Mas por que isso implica que elas precisam ter uma carga casada nelas? Por que elas precisam estar casadas? Vamos olhar lá atrás na figura que ilustra a rede de N portas. Se você, imagina que você, a gente está tentando definir o S e J, vamos dar um exemplo prático aqui, vamos dizer que fosse o S21, que vai relacionar V2 menos com V1+. Você está entrando com uma onda de tensão V1+, na porta 1. Ela está entrando aqui. E você está medindo o que sai da porta 2. Vai sair esse cara aqui. Está ok? Você quer que não entre mais nada além de V1+, pelo que a gente acabou de falar. Aquela condição, se a gente fosse aplicar aqui para esse caso, seria VK mais igual a zero para K diferente de 1. É isso, né? Então, K igual a 2, 3, 4, 5 até N. Então, ou seja, esse cara teria que ser zero, esse cara teria que ser zero, esse cara teria que ser zero e assim por diante, até esse cara ser zero também, necessariamente. Só que, vamos voltar lá atrás, você está excitando a porta 1. Você está excitando a porta 1, vai ter uma onda entrando aqui. Ela pode sair de novo, né? Uma fração dessa onda de tensão pode sair por aqui, que é o que você vai medir, o V2 menos, pela porta 2. Uma outra fração pode sair por aqui, e outra fração pode sair por aqui, e outra fração pode sair por aqui. Você não tem controle. Uma determinada porta, né? Pode não ter uma onda de tensão saindo, mas pode ter também. Vai depender do que o dispositivo é, né? Se, vamos considerar a porta 3 aqui, né? Você não quer que tenha nada entrando na porta 3. Mas, se a porta 3 não estiver com uma carga casada aqui, você não pegar esses terminais aqui, se a impedância de referência da rede for 50 ohms, significa que todas as impedâncias de entrada e saída são 50 ohms, se tiver linha de transmissão lá dentro, a impedância característica é 50 ohms e tal. Se você não pegar e conectar aqui uma carga ZL igual a 50 ohms, nas terminações dessa porta aqui, essa onda de tensão que está saindo da porta 3, né? Porque entrou na porta 1, tem que sair de algum lugar. Então, uma parte pode sair pela porta 3. Ela pode ser refletida aqui na terminação da porta 3 e voltar para cá. Está dando para seguir o raciocínio? Porque, a princípio, ela está em aberto. Se você não fizer nada com ela, a porta está em aberto. Qual é o coeficiente de reflexão de uma porta em aberto? É 1. Calcula aí que você vai ver, né? ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0. Ou seja, 100% da onda é refletida. Então, essa onda que está saindo da porta, ela vai ser refletida aqui e vai voltar para dentro da rede de novo. E daí, justamente, né? O V3 mais C igual a zero não vai ser satisfeito. Se você conecta uma carga casada aqui nessa porta, igual você faz em uma linha de transmissão. Vou desenhar aqui do lado. Imagina que essa saída da porta 3, de fato, muitas vezes vai ser uma linha de transmissão que você está usando para conectar ali, né? E se você deixar ela em aberto, e tem uma onda vindo para cá, ela vai ser refletida. Por outro lado, se você botar uma carga aqui casada, que é Z0, o coeficiente de reflexão vai ser zero e não vai ter nada voltando nesse sentido. Ou seja, isso aqui não vai existir. Vai ter onda vindo para a direita, mas nada vai ser refletido. Está claro isso daqui? Então, esse é o ponto, né? Então, eu vou voltar lá e resumir o que a gente acabou de definir. O que a gente acabou de fazer foi dar uma explicação porque tem que ser assim, mas essa condição aqui de que não deve haver onda incidente e nenhuma outra porta, a não ser na porta de excitação, que é a porta J, implica que todas essas outras portas, que não a porta J, precisam estar casadas. Porque se dentro da rede tem alguma onda de tensão saindo, ela vai ser refletida e vai entrar de volta na rede pela caésima porta diferente de J. Então, eu vou repetir só mais uma vez, porque o conceito é importante. Olhando de novo aqui para a rede de N portas, se a gente agora escolher, vamos para mudar aqui alguma coisa, pegar o S43, sempre o segundo subscrito, o segundo índice, está associado com o da porta de excitação, onde a onda está entrando, e o primeiro com a porta pela qual a onda sai. Então, o S43, ele estaria relacionando, a tensão que sai da porta 4 com a tensão que entra na porta 3. Então, essa tensão aqui, essa amplitude de onda de tensão, para você ser mais rigoroso, que sai aqui, que vai estar saindo na quarta porta, com a amplitude da onda de tensão que está entrando na terceira porta. Perfeito? Então, com esse cara aqui, você está excitando com esse cara aqui, incidindo uma onda de tensão na terceira, segundo índice, e saindo, medindo qual a fração disso, que sai da porta 4, primeiro índice que aparece aqui. Para todas as outras portas, a gente pode colocar assim, que não a 3, então, V1 igual a zero, V2 mais, onda de tensão incidindo na porta 1 igual a zero, na porta 2 igual a zero, na porta 3 não, porque é justamente a que você está excitando, V4 mais igual a zero, assim por diante, até Vn mais igual a zero. Ou seja, nada entrando na porta 1, 2, 3 é a porta de citação, 4, 5, 6 até a N. Para isso, cada uma das portas, a não ser a porta de citação, tem que estar conectada com uma carga casada, então, você vai literalmente vir aqui e botar uma impedância característica Z0, onde Z0 é a impedância característica da rede, que é a impedância característica, a impedância de referência da rede, a impedância de entradas e de saídas, por exemplo, se for um amplificador, vai ser Z0, etc e tal. Então, você vai lá em todas as outras portas, inclusive na 4 também, e conectar uma carga casada aqui, ok? Então, Z0 e assim por diante, para todas, a não ser a de excitação. Então, é isso, os elementos, os parâmetros S, ou os elementos da matriz S, da matriz de espalhamento, são definidos dessa forma aí. Então, excitação e resposta, é o segundo índice e o primeiro índice. O equipamento, que normalmente é de bancada, pode ser de mão também, que é usado para medir a matriz de espalhamento, medir cada um dos parâmetros de espalhamento, é o analisador de rede. Se você quer medir amplitude e fase dos parâmetros de espalhamento, vai ser um analisador de rede vetorial. Então, Vector Network Analyzer, analisador de rede, network vetorial. Ele vai, você vai conectar aqui, normalmente, cabos coaxiais, que vão ser conectados ao dispositivo. Imagina que você tem um filtro lá, ou qualquer dispositivo, até uma linha de transmissão, um acoplador, quer medir lá o S1, S12, S21, S22, por exemplo, se for uma rede de duas portas, o que é comum, você vai conectar um cabo na porta 1, na entrada, outro cabo na porta 2, na porta de saída, o cabo coaxial, uma linha de transmissão e tal, vai estar conectado, talvez algum conector do coaxial para o PCB, ou para o CI, etc. e tal. E existe um procedimento de calibragem, onde você conecta cargas especiais ali, para fazer a calibragem, mas ele vai te permitir medir o módulo dos parâmetros S, então, o módulo do S e J, por exemplo, o módulo do S1, ou o módulo do S21, e a fase de cada um desses parâmetros S também, se for uma rede de duas portas, S1, S12, S21 e S22, o módulo e a fase para cada um desses caras aí. E, por que, vamos voltar aqui, logicamente, se você falar do S e J, vamos dar um exemplo prático, vamos considerar que seja o S21, pela definição, ele é a razão, entre o que está saindo do primeiro subscrito aqui, então, V2 menos, com relação àquilo que está excitando o segundo subscrito, que é o 1, V1 mais, então, está excitando aqui a porta 1, incidindo uma onda na porta 1, e saindo pela porta 2, e você está medindo isso. Isso aqui pode, o módulo disso aqui vai te dar uma fração, da amplitude da onda de tensão que está saindo na 2, com relação àquela amplitude que entrou na porta 1, então, isso é esse cara, o módulo, mas pode haver, certamente vai haver, em muitas situações vai haver, um deslocamento de fase, você tem acopladores aí, onde há um deslocamento de fase, de forma geral, a onda que sai da porta 2, ela sai com um acréscimo de fase, com relação à onda que entrou na porta 1, então, isso aqui vai ser uma fase, essa fase é isso daqui, o quanto que houve de deslocamento de fase, com relação àquilo que você entrou na porta 1, nesse caso aqui, aqui dentro, vai sofrer um deslocamento de fase, e o que vai sair aqui, exatamente nesse ponto, vai ter uma fase, a mais com relação àquilo que entrou na porta 1, então, isso aqui é a fase, então, o VNA, o analisador de rede, permite medir o módulo e a fase, existem variações, que só medem o módulo, quando ele é escalar, etc, e tal, mas é importante a gente ter ciência, então, o equipamento que você usa para medir, os parâmetros S, muito utilizados, então, para analisar redes de RF e micro-ondas, adicionalmente, pessoal, vamos só comentar mais um pouquinho, sobre parâmetros de espalhamento, especificamente, no que concerne a redes de duas portas, então, aqui está ilustrado a rede, de uma rede de duas portas, a gente vai conversar sobre a matriz de espalhamento dela, então, a gente tem a porta 1, com a tensão V1 mais entrando, tensão V1 menos saindo, porta 2, com a tensão V2 mais entrando, e a tensão V2 menos saindo, então, de forma similar, bom, a gente falou, nesse caso, o caso mais genérico, e aqui, é o caso para N igual a 2, a matriz de espalhamento vai ficar dessa forma aqui, é importante a gente destacar, esse tipo de rede, porque ele surge com frequência, a gente vai ver que a maioria, boa parte dos dispositivos que a gente vai ver, aqui, ele pode ser representado como uma rede de duas portas, normalmente, uma porta de entrada e uma porta de saída, amplificadores, linhas de transmissão, se a gente for fazer aquilo, de olhar para a primeira equação, que a gente pode extrair dessa equação matricial, a gente vai ter o quê? V1 menos igual S1 vezes V1 mais, mais S1 2 vezes V2 mais, poderíamos escrever uma equação para a segunda linha aqui, também, então, vamos nos preocupar só com essa primeira, por enquanto, então, a gente poderia aqui, por exemplo, definir o S1 2, conforme isso que a gente já viu, no caso mais genérico, de uma rede com N portas, como sendo V1 menos, dividido por V2 mais, se esse termo aqui for nulo, então, para isso, o V1 mais, tem que ser igual a zero, está claro? Nesse caso aqui, senão, esse termo aqui não vai ser nulo, e a gente não pode simplesmente passar o V2 mais dividido, teria que levar esse termo aqui em consideração, se a gente faz V1 mais igual a zero, a gente pode cancelar ele, e é isso que acontece, então, só rapidamente, além disso, vamos olhar aí, para alguns parâmetros específicos, então, se a gente olhar aqui para a onda entrando na porta 1, a gente vai notar que o parâmetro SU1, ele vai ser o quê? SU1 vai ser V1 menos sobre V1 mais, lógico, com V2 mais igual a zero, nada entrando na porta 2, nada sendo refletido ali internamente, tem que ficar, olhando para essa expressão, tem que ficar mais ou menos evidente para a gente, pessoal, o que o SU1 vai representar, está sob certas condições aqui, no caso, quando a porta 2 estiver casada, é um coeficiente de reflexão na porta 1, então, imagina que você tem uma linha de transmissão aqui, com impedância característica Z0, alimentando a porta 1, e essa onda aqui, com amplitude V1 mais, é a que está vindo aqui, a partir dessa linha de transmissão, e incidindo na rede, ou no dispositivo aqui, que essa rede está representando e tal, se houver algum descasamento aqui, por exemplo, a impedância de entrada aqui, for diferente de Z0, vai haver, por parte da rede de duas portas, aqui na porta 1, uma reflexão, de tal forma que, vai ter uma onda, voltando aqui, para a linha de transmissão, que está alimentando a porta 1, e, esse V1 menos sobre V1 mais, vai ser justamente, o coeficiente de reflexão, que vai ser enxergado, a partir desse lado aqui, da porta 1, então, ou seja, se a porta 2 estiver casada, o S1, vai ser esse coeficiente de reflexão, se você estiver alimentando, essa porta 1, com uma onda, com amplitude V1 mais, da mesma, ou de forma similar, se você olhar, por exemplo, para o S21, ele vai ser, V2 menos, sobre V1 mais, com V2 mais nulo, igual a zero, então, ou seja, o que está acontecendo aqui, você está excitando, com uma onda de tensão, na porta 1, da mesma forma, você está excitando, com uma onda de tensão, na porta 1, agora, e está medindo, o que é transmitido, para a porta 2, esse cara aqui, é o que você está olhando, e medindo aqui, e está achando, essa fração, do que incidiu aqui, qual é a fração, que foi transmitido, para a porta 2, então, ou seja, esse cara aqui, é equivalente, estando a porta 2, casada, ao coeficiente de transmissão, da porta 1, para a porta 2, da mesma forma, o S12, esse aqui é o S21, mas o S12, seria o coeficiente de transmissão, caso a porta 1 estivesse casada, o S12, seria o coeficiente de transmissão, da porta 2, para a porta 1, e o S22, se a porta 1, tivesse casado, com o coeficiente de reflexão, na porta 2, então, então, sumarizando, essas ideias, o elemento S21, ou parâmetro S21, da matriz de espalhamento, vai ser definido, como a razão, entre a onda de tensão, amplitude da onda de tensão, saindo da porta 2, com relação, amplitude da onda de tensão, entrando na porta 1, perfeito, quando você não está excitando, a porta 2, então, quando esse cara aqui, é zero, e essa porta aqui, vai estar casada, então, se conecta uma carga casada, entre esses terminais aqui, tá, então, V2 mais, igual a zero, implica só haver um decidente, na porta 1, nada é decidente, na porta 2, lembrando que ela deve estar casada, a gente acabou de comentar, então, você vê que dessa forma, S21, é o coeficiente de transmissão, da porta 1, para a porta 2, tá, que a gente chamaria de tal, coeficiente de transmissão, 2, 1, beleza, então, mas lógico, né, a porta 2, precisa estar casada, de forma similar, né, o que a gente falou, né, o S1, que é a razão entre aquilo que está saindo, da porta 1, né, por aquilo que está entrando, nessa mesma porta, né, o que está entrando, o que está saindo, por aquilo que está entrando, é, ele é o coeficiente de reflexão, pelo que a gente acabou de falar, né, imagina que você tem uma linha de transmissão, alimentando aqui, na linha está se propagando, o V1+, né, e ele incide na rede, bate na rede e volta, né, como o V1-, uma parte vai voltar como o V1-, e daí, se você dividir V1- por V1+, isso vai ser o coeficiente de reflexão, mas isso, contanto que, né, não tenha nada entrando aqui, na porta 2, então, necessariamente, ela vai ter que estar com uma carga casada, aqui, Z0, se a referência da rede for Z0, tá, então, aí ele é o coeficiente de reflexão, gama, e aí a gente denota, né, lógico, a notação é importante a gente falar, né, se está associado ao S1, a gente vai escrever gama 1, coeficiente de reflexão, na porta 1, tá, gama 1, e daí, de forma análoga, você poderia, né, relacionar o S2, 2, fazendo exatamente o mesmo raciocínio, ao gama 2, 2, coeficiente de reflexão, enxergado aqui, é, olhando para a porta 2, né, então, gama 2, 2 aqui, olhando para a porta 2, gama 2, 1, olhando aqui para a porta 1, e, esse cara aqui, né, o S1, 2, que vai ser a razão entre aquilo que está saindo da porta 1, por aquilo que está entrando na porta 2, se a porta 1 estiver casada, né, então, agora você está entrando aqui, da, na porta 2, e medindo o que está saindo aqui na porta 1, né, vê o menos, é, coeficiente de transmissão, né, tal, né, tal 1, 2, da porta 2 para a porta 1, aquilo que entra na porta 2 é transmitido para a porta 1, tá, coeficiente de transmissão da porta 2 para a porta 1, se a porta 1 estiver casada. Para uma rede de duas portas, né, ou de forma geral, uma rede de N portas, estando as outras portas casadas, os parâmetros S, que fazem referência a uma única porta, por exemplo, S1, S2, S2, e se houver mais portas, S3, S4, 4 e tal, vão representar os coeficientes de reflexão, se você estiver alimentando com uma onda de tensão, né, ou estiver incidindo com uma onda de tensão uma determinada porta, né, a porta 1, a porta 2 e assim por diante, e o S2, 1, o S1, 2, né, vão ser os coeficientes de uma porta para outra. Então, S2, 1, né, lembrando que sempre, o segundo índice é o que está associado ao meio, a porta onde a onda está incidindo e o primeiro de onde você está medindo a onda, né, que sai, o S2, 1 vai ser o coeficiente de transmissão da porta 1 para a porta 2, tá, entrando, a onda está entrando na porta 1 e saindo na porta 2, tá, o S1, o S2, então, nesse caso aqui, você está entrando por aqui e medindo o que sai por aqui, tá, esse é esse cara aqui, se você estiver falando do S1, 2, você está fazendo a propagação aqui no sentido contrário, né, a onda está incidindo na porta 2 e você está medindo o que sai na porta 1, tá, claro, de ver isso aqui, né, esse seria o S1, 2, se, por exemplo, esse cara fosse um amplificador e a porta 1 fosse a porta de entrada e a 2 saída, ele amplificaria o que, a amplitude de tensão aqui que está incidindo na porta 1 e na porta 2 você teria uma versão amplificada da tensão que está incidindo na porta 1, o S2, 1 nesse caso seria maior do que 1, porque a tensão na saída, está saindo aqui na porta 2, vai ser uma versão amplificada da que está entrando na porta 1, tá, então, para o amplificador o S2, 1 vai ser maior do que 1, para a maioria dos dispositivos passivos, ele vai ser menor ou igual a 1, tá, e, vamos falar, né, desse mesmo caso do amplificador, agora, se você pegar e alimentar a saída do amplificador desse lado, você não vai ter uma versão amplificada saindo aqui na porta 1, né, considerando que a porta 1 é a entrada e a porta 2 é a saída, se você alimentar a saída, você pode, inclusive, até ter uma tensão na entrada, tá, a gente vai ver isso aí, mas ela vai ser uma versão atenuada da tensão que está entrando agora na saída do dispositivo, né, aí você vê que, se a gente estiver falando de amplificador, ele não é recíproco, né, num sentido ele está amplificando e no outro, obviamente não, tá, então já adiantamos isso daí, tá, então, mais importante aqui, essa noção de que o S21 é o coeficiente de transmissão em um sentido, né, da esquerda para a direita nesse caso, e o S12 é o coeficiente de transmissão da direita para a esquerda, né, e S1 e S22 estão associados ao coeficiente de reflexão, são noções importantes. Então, por fim, alguns pontos importantes, né, coeficiente de reflexão gama na porta 1, você poderia chamar de gama 1, né, gama 1, pelo que a gente acabou de falar, que está associado com S1, é igual ao parâmetro S1, somente quando a porta 2 estiver casada e não tiver fonte, né, não tiver nada entrando na porta 2 também, né, está casada e sem fontes, logicamente, então você está somente excitando a porta 1. Se a porta 2 não estiver casada, o coeficiente de reflexão gama 1, né, é função tanto de S1 como dos demais parâmetros de espalhamento, S21 e S12. Então, utilizar os parâmetros Z e Y, de impedância e admitância, requer portas em curto ou em aberto, como a gente viu. Os parâmetros S, por outro lado, requerem portas casadas. Então, vamos notar essa diferença aí, tá, e com isso a gente finaliza essa parte. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.